Olá mundo, DJ Camões, live on 2Hot Radio E bem-vindos a esta semana, Brasil Connection Eu não tô sozinho, tá comigo Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho Tá vendo que maldade, que a saudade fez comigo Me deu como cachimbo, a solidão me fez chorar Ela sabe muito bem, que sem amor corromperido Por isso que eu lhe digo, a saudade é muito má Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade A saudade não tem pena, não tem dó nem compaixão Não perdoa sua condena, a saudade é uma prisão A saudade é uma praga que o rosto não disfarça Passam dores, passam mágoas, mas a saudade não passa Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade É que Deus fez a cabeça em cima do coração Para que o sentimento não ultrapasse a razão A saudade é de forma a dor mais triste desse mundo Dói no coração pacato, no coração vagabundo Saudade, 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 hoje eu posso dizer o que é dor de verdade Saudade, 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 hoje eu posso dizer o que é dor de verdade Vai você no dedo Tava com saudade de mim, tô aqui de novo Misturando o rap com o samba, só mais um pouco E vou tá pronto pro que der e vier Dói no coração malando, no coração de mané No tempo que dedo e jogava não dará aí Saudade do que eu vivi, saudade do que eu nem vi Quem nunca se sentiu sozinho, não importa a idade Quem já sentiu pode dizer o que é dor de verdade Não tem pena, não tem dó nem compaixão Só condenar a saudade é uma ilusão dos versos de Arlinda e do Zeca Tô com saudade, quanto mais tempo, mais camaradagem Saudade, 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 hoje eu posso dizer o que é dor de verdade Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade Saudade, 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 hoje eu posso dizer o que é dor de verdade Tchau, 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 tchau Saudade Carlinha, tá onde cê greda, irmão? Tá no seu jeito de me ver Se tá no peito, deixa parecer Tá na verdade, no saber No toque do jimbe, no azeite de dendê Tá no seu jeito de me ver Se tá no peito, deixa parecer Tá na verdade, no saber No toque do jimbe, no azeite de dendê E o que dizer quando as pessoas notarem Quando elas repararem que sua atitude mudou E o que dizer daqui pra frente Quando te perguntarem, quando especularem Que sua inocência acabou, só vou Dizer que experimentei levantar a cabeça Compreender a verdade por mais dura que pareça Não importa o que aconteça O que for que apareça, o que o inimigo ofereça Pense bem e não se esqueça E o que dizer quando te olharem esquisito Se é feio ou se é bonito ou se é só diferente dos demais Nesse novo negócio eu sei que posso No meio dos nossos eu não sou mais um Eu sou um a mais Tamos falando a verdade E no sorriso da negra No pocetê do malandro E na exemplo a quem chega no conhecimento Milenar de gente leiga E usar a própria voz Nem o que só pra dizer chega Tá no ataque, tá nas pernas do crack O time adversário não contava com esse baque Tá na sua consciência em dizer o que tá na mente 90 ppm pra mim é suficiente Sou um completo imbecil Não muda nunca o que acha Se nosso povo preto sofre, autoestima baixa Mas não relaxa, nós temos uma menção Quem quer mostrar que sabe não para pra dar ser Ou então Tá no seu jeito de me ver Se tá no peito deixa parecer Tá na verdade no saber No toque do jimbe, no azeite de dendê Sabe que pode sonhar, seu sonho realizar O que cê quer vai buscar Construir um lugar, pode até atravessar De Paris até Dakar Da diáspora pra África pode até voltar Mas entenda pra frente é que se anda Será que é capaz de atender a própria demanda? Abra os olhos, tá no seu peito, na sua mente Voltar pra sua origem também é andar pra frente O seu futuro é o seu maior presente Sem embrulho de tudo que é seu Cê tem vergonha ou você tem orgulho? Suas atitudes, seu cabelo, o seu rosto A imagem do que você é por dentro Deixa tudo exposto Se te atrai, chama, clama e te seduz É porque faz parte da sua alma Brilha e sua luz A minha alma livre, voando é como vive Com as asas da ave lendária que um dia eu tive O meu segredo da solidão eu tenho medo Mas não desisto da viagem, pois ainda é cedo O meu sagrado corpo quente trança meu cabelo Cabeça fria todo dia, rechugando gelo Impressiono nessa coragem, tanta força Meu coração acelera com o abraço dessa moça É, se é o que cê sente, então me mostre sem receio A boca fala, dentro do coração tá cheio Tá no seu jeito de me ver Se tá no peito, deixa parecer Tá na verdade, não saber No toque do jimbe, no azeite de dendê Tá no seu jeito de me ver Se tá no peito, deixa parecer Tá na verdade, não saber No toque do jimbe, no a gente tem ideia O sentimento do povo é se libertar Tem que ser guerreiro pra vencer na vida O melhor conselho é o exeiro O melhor remédio é o tempo O maior tesouro está dentro O maior ar no pensamento A minha alegria é de poder dizer o que penso Eu não preciso chorar pra mostrar meu sentimento Cê quer saber como é Cê quer saber como achar Cê quer saber onde tem Mas não sai pra buscar Cê quer saber o segredo Então fique à vontade Mas não se esqueça De estar pronto pra ouvir verdade Tá na resposta O assonte nas costas E nunca se curvarem Ficar debaixo das botas Tá na capacidade Que temos de melhorar De nunca desistir Procurar sempre mudar Tá no sangue, na veia Tá no suor, no canto Tanto na igreja cheia Quanto nos filhos de santo Tá na palestra No livro, na festa Tá no meu corpo fechado E na sua mente aberta Tá na palha da costa Comprada na feira No neguinho lendo livro E se manda Põe a beira E se vira em dez E descalça dos pés E caminha nas brasas Pra mostrar quem tu és Quem é inteligente Só confia em quem tem medo Quem é independente Sabe que não é brinquedo Chega pra perto Ouça bem Chegue cedo Se está interessado Em descobrir nosso segredo Tá no seu jeito de me ver Se tá no peito Deixa aparecer Tá na verdade no saber No toque do jimbe No azeite de entender Tá no seu jeito de me ver Se tá no peito Deixa aparecer Tá na verdade no saber No toque do jimbe No azeite de entender Racismo Racismo, preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você não dá Para um povo que precisa de união Mas demonstra claramente e infelizmente Preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente Essa gente do Brasil é muito burra E não enxerga um palmo à sua frente Porque se fosse inteligente Esse povo já teria reagido de forma mais consciente Eliminando da mente todo o preconceito E não agendo com a burrice estampada no peito A elite que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento Num complexo de superioridade infantil Vou justificando o sistema de relação servil E o porfão vai como um bundão Na onda do racismo e da discriminação Não tem a união e não vê a solução Da questão que por incrível que pareça está em nossas mãos Só precisamos de uma reformulação geral Uma espécie de lavagem cerebral Não seja um imbecil Não seja um Paulo Francis Não se importe qual a origem ou a cor do seu semelhante O que importa se ele é nordestino e você não O que importa se ele é preto e você é branco Aliás, branco no Brasil É difícil porque no Brasil Somos todos mestiços Se você discorda, então olhe pra trás Olha a nossa história, os nossos ancestrais O Brasil colonial não era igual a Portugal A raiz do meu país era multirracial E tinha índio, branco, amarelo, preto Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou Nasceram os brasileiros, cada um passou a cor Uns com a pele clara, outros mais escura Mas todos viemos da mesma mistura Então presta atenção nessa sua babaquice Pois como eu já disse, racismo é burrice E a ignorância é um ponto final Faço uma lavagem cerebral Depois do reino de janeiro Estado e humilhado por um guarda nojento Quem ainda recebe o salário e o pão de cada dia Graças ao negro, ao nordestino E todos nós, pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói O preconceito é uma coisa sem sentido Tire a burrice do peito e me dê o ouvido E responda se você discriminaria Um sujeito com a cara do PC Faria? Não, você não faria isso não Você aprendeu que o preto pela não Muitos negros roubam, mas muitos são roubados E cuidado com esse branco aí parado do seu lado Porque se ele passa fome, sabe como é Ele rouba e mata o homem Seja você ou seja o Pelé Você e o Pelé morreriam igual Então que porra pra você que viva a união racial Quero ver essa música você Aprender e fazer a lavagem serental O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista É o que pensa que o racismo não existe O pior cego é o que não quer ter E o racismo está dentro de você Porque o racista na verdade é um tremendo papá Até que assimilam os preconceitos Porque tem cabeça fraca e desde sempre Não para pra pensar Os conceitos que a sociedade insiste lhe ensinar E de pai pra filho O racismo passa em forma de piadas Que teriam bem mais graça Se não fossem o retrato da nossa ignorância Transmitindo a discriminação desde a infância E o que as crianças aprendem Brincando é nada mais, nada menos Do que a estupidez se propagando Qualquer tipo de racismo Não se justifica Ninguém explica Precisamos da lavagem cerebral Pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural Todo mundo é racista mas não sabe a razão Então eu digo meu irmão Seja do povão ou da elite Não participa Mas como eu já disse Racismo é burrice 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 E se você é mais um curro Não me leve a mal É hora de fazer uma lavagem cerebral Mas isso é compromisso seu Eu nem vou me meter Quem vai lavar a sua mente Não sou eu Apple City Do sorriso branco Do rosto escuro Menino que respira fundo Atrás do muro Menino gosta de cantar Vem cá cantar pra gente Cantando me contou Que já não conta com o futuro Menino do sorriso puro Da capoeira A vida só te deu rasteira Mas segue em frente Menino gosta de jogar Ginga joga bonito Menino sem futuro Joga tudo no presente Dono de um destino incerto Quase um capitão de areia No deserto da selva De pedras cada vez mais cheia De pessoas de almas vazias E ódio nas vezes Tira a mão do lixo Menino para Que coisa feia Quero te ver cantando Menino Te ver sorrindo Brincando Se apresentando Menino Qual é o seu nome? Você não é um bicho Menino Você é gente Gente é pra brilhar Não pra morrer Nem pra matar de fome True test With everyone What you do When the dark days come Your heart Around you fall Will you let it Help you to Stand home Struggles all surround him Hitching every day Without the thought He finds his way Dancing in the rain Dancing in the rain I'm inspired by the child That is only five That educates his mind On the books That he finds Recognizes true value From the little he proceeds Appreciate the fruit When we're farming the seeds City bright blaze The dark night He struggles in car lights Performing in these moments of breath Surviving all alone Making friends with the boom He keeps on dancing In the tropic one soon Come on O mundo é feito de maldade e ilusão Menino anda com fé Pelo sim pelo não Num coração de criança Cabe a coragem de um homem A esperança na alma E o perdão no abdômen Canta pra gente menino Conta pra gente menino Qual é o seu sonho menino Você tem medo de que? Gosta um sorriso menino Fala o seu nome Menino homem O que você vai ser quando crescer? A true taste Of everyone What you do When the dark days come Your world Brunchy frog Will you let it Help you to stand home? Struggles all surround him Each and every day Without the body Files his way Go dancing in the rain O que você vai ser quando crescer? Café na beira do fogão de lenha Vem Dona Carmelita já vai descer pra novem Vem na boca No meio do mar É onde nós faz a reza Vem Festa no sertão de graça Nem precisa senha Vale de batuque de rodo Na ombigada Vem Dona Marinha Rapuxa na embolada Vem Que a terra bate É o piso da minha casa Vem Queimando o tijolo Que a carreira é atiçada Na casa de Taika Nós faz o pé de parede Vai botando o torno Pra nós pendurar A rede Água de chuca E é que mata A minha sede Usa o tapé Vem de tacar fogo Vem 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 R Vá de bate, pide rock, tô na um bigada, vem Dona Marinha rapuxando a embolada, vô Que a terra batida é o piso da minha casa, vem Queimando o tijolo que a carreira é a tisada, rai Na casa de tá e pa noi faz o pé de parede, pai Vai botando o torno pra noi pendurar a rede, rã Água de chuca é que mata a minha sede, rã Ai! O que eu quero é ser artista Dar autógrafo, entrevista Ser capa de revista Aquela entrevista Bem bonita na televisão Rolé de carro e não mais de calcurão Tô deprimida, ambiente de desgraça Traficante, parasitas Viciados, psicopatas Um baseado pra afastar essa fadiga Dessa noite sedentária de hoje e mal dormida Não choro mais Sei que me perdi Tô consciente O meu destino eu escolhi Das pragas sociais sou a pior Cocoró, cocó, eu sou efeito dominó O lenocírio, ofuscai dos coates E atrai o marinheiro, aventureiro, sorrateiro Desembar que cai Sou de quem me ver primeiro Sou ausência do amor com a presença do dinheiro Sou puta, sim Vou vivendo do meu jeito prostituta Atacante, vou driblando preconceito Sou puta, sim Vou vivendo do meu jeito prostituta Atacante, vou driblando preconceito Sou puta, sim Vou vivendo do meu jeito prostituta Atacante, vou driblando preconceito Sou puta, sim Vou vivendo do meu jeito prostituta Atacante, vou driblando preconceito Os crentes dizem que eu quero dar alma pro capeta Sei muito bem que não sou mais mulher direita Não sei se é certo, mas faço parte do bordel Um redevo que mais parece a torre de Babel Vindo os sintomas da fadiga no meu corpo Mas negativos aliviam as consequências desse aborto A perversão deixa profundas cicatrizes Em desespero já tentei vários suicídios Quem me vê aqui sorrir assim tão inocente Não percebe a malícia da serpente Dou mais um, dois e alivio essa tensão ou não? Na madrugada toda puta é imagem do pão Ou não, sem carteira vou guiando Sentido contra mão Artigo 59, lei da contravenção Vou despertando a libido de um velho ou de um menino Considerada aqui na zona a rainha do erotismo Santa Agostinha é o meu santo protetor Contradição é minha marca na reza e na dor Sou o retrato 3x4 desse povo brasileiro Tua ausência, tua amor com a presença do dinheiro Sou puta assim, vou vivendo do meu jeito Prostituta, atacante, vou driblando preconceito Sou puta assim, vou vivendo do meu jeito Prostituta, atacante, vou driblando preconceito Sou puta assim, vou vivendo do meu jeito Prostituta, atacante, vou driblando preconceito Sou puta assim, vou vivendo do meu jeito Prostituta, atacante, vou driblando preconceito Sou meretriz, triste e infeliz Foi de nome vagabunda entre o mal e o bem Vou deixar de ser imunda Você acha que é falta de moral? Promiscuidade excessiva? Seja puta, dois minutos e sobreviva Tenho sonho, amor e vaidade Um teco ajuda a suportar a enfermidade As famílias me odeiam por causa da luxúria Mas só vendo minha carne e meu carinho a quem procura Entre logo, fecha a porta meu cliente Tire a roupa, lave o sexo, tome a paz, escove o tete Não pense no pecado, tenha decisão Sou seu videogame, ligue aqui nesse botão Goze logo, o tempo é curto, o preço é chusco Outros homens me esperam, fazem susto A polícia é apenas nosso risco A justiça é apenas nosso cisco A necessidade me leva à sobrevivência A miséria me leva à inescência As tuas à loucura, intenso devaleio Sou ausência do amor com a presença do dinheiro Sou puta, sim, vou vivendo do meu jeito Prostituta, atacante, vou driblando preconceito Sou puta, sim, vou vivendo do meu jeito Prostituta, atacante, vou driblando preconceito Sou puta, sim, vou vivendo do meu jeito Prostituta, atacante, vou driblando preconceito Sou puta, sim, vou vivendo do meu jeito Prostituta, atacante, vou driblando preconceito Prostituta, na boca do povo conhecida como puta Obrigada a conhecer as posições do Kama Sutra Se meu filho chora, sou eu a mãe que escuda Meu Deus, desculpa, não tenho culpa, só fui a luta Não sei se tenho o valor que mereço Mas pra deitar comigo, tenho um preço Pela minha mãe, pelo meu filho, tenho um pra preso Foi no prostituto que achei meu endereço Não me orgulho, mas me assumo menos mal Quem roda a bolsa ou faz programa, pra mim é tudo igual Das cintas, das cintas, do pó a pó, sem pó Pois me ganha, chega o tempo, fica bem pior Vem de menor, vem comigo no gilindró Estar em casa com meu filho, agora seria bem melhor Não estou só, tenho Deus comigo Mas corro o risco de deitar com o inimigo Bate o sino, meu filho deve estar dormindo Enquanto eu inicio a vida sexual de um menino Aos 16 só curtição, pensava em nada Hoje aos 23, 19 a mil, só trans angustiada Aos 33, quem sabe velha arrependida Aos 43, só um esqueleto recordou a vida Minha puta vida, reflete o desespero Sou ausência do amor com a presença do dinheiro É um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos 6 anos Mofo no canto, todo TV engordo Pronto pro lodo, tímido, boa, somos reis Mano, olhos são eletrodos, sério Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo Vendo roubos, pus a cabeça, prêmio Ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento Pro novo, ao sabor do vento Eu me movo pelo solo, onde reinamos Fondo, pondo os finais na flor Com o dor e o anador Somos a luz do Senhor e pode crer Tamo construindo, suponho ou não Crei o medo, a mão em meio a escuridão Pronto, aceitamos Nosso sorriso sereno Hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio pra onde deita E se estuma fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra Seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Seguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão Você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada, enfim Recria, sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panela vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some De costume No máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy conhece Marcos Nós conhece a fome Então cerra os punhos, sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia E se o martim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levanta e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Então levanta e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior Nós basta só sonhar Seguir Não é só tem que julgar Tem que falar Tem que ser Tem que ser Se misturar Aí vai ver que é nós Correta é voz Correta é voz Samba A entender de nós Só falar de nós Porque você e nós Nem anda Era meio de semana E eu durando Sem granado e polanga Sentido a Santa Maria E paro E faço tempo no ponto Porque eu te zinco a esconde Eu pego cigarro solto E dou escravo Claro que Hoje carona Será que tem condições? Porque eu tô sem condições Vindo em situações Daquelas sem instruções Você tá ligado? Eu tô ligado no que Se eu só te vejo na praça Violões, doidão E uma pá de fumaça E quer pagar de palido Que tá todo fudido Se passar fiscal aqui É tu que fode com mim Então tem mesa, piloto Vai nessa, eu colhoto Tu é bom de direção Mas pensamento é escroto Bagulho é louco E de pouco acontece Tem gente que te vê Mas nem te conhece E não é só tem E julgar Tem que falar Tem que ser Mas se misturar Aí vai ver que é nóis Que o rap é voz Que o rap é voz E não te chamar Pra entender de nóis É só falar que é nóis Porque você e nós Nem anda Eu só queria saber Que mania é essa? Toda mão que tu me vê Cresce os olhos e já começa a dizer Vem pra polícia passar Aí que vem Catar esse neguinho de meia hora Pra bater É isso que tu não cuenta Alguns passa que buzina Outros para e cumprimenta também Dô maior valor pra qualquer um Com a chazinha Com os careta E pros mano Que vai é boom Não importa a idade O sotaque é cidade Se é preto ou branco Se tem ou não Tatuaria Se toda empresa fosse assim Me aceitasse como eu fosse E não reparasse em mim Repararam Mas e que me julgaram Mas só me enrolaram E nunca me chamaram Igual você Gosta de julgar aparência Nem parou pra conversar Não tendo essa competência Mas tu mudou Vê ser por quê Será que foi aquelas que tá aqui Que eu fiz de TV Pra tu ver Você se acha o toné O som até gostou, né? Aquele abrindo do Zé E a porra do CDK Pois é É cinco conto Não é só ver E julgar Tem que colar Tem que ser Tem que ser Se misturar Aí vai ver que é nós Tu reta é voz Tu reta é voz Chamba A entender que nós Você é rapaz Porque você e nós Nem anda Empresários perdem milhões Pobres acham Devolvem Param e matam nações Que se refatem Se morrem Manipulam informações Podem Grandes populações Que não se envolvem Trancados em mansões É Eles podem Seguro das mansões No right No problem Epidemias Liquidações Dormem Pessoas simples Dos barracões Orem Calam manifestações Aí olhem Por cifras Com vidas São estranhos Que joguem Atrás de notícias Compradas Se escondem Sem dó Tirão comida De outro Homem Artistas fazem rir Presidentes fazem chorar Tiros são barulhentos Mas não impede De esgotar O canto dos que luta Pelo povo sempre vivo Gente louca faz música Gente segue explosivo Não é só ver Misturar Tem que falar Tem que ser Tem que ser Se misturar Aí vai ver que é nós Tu é teu voz Tu é minha voz E o samba Vai entender de nós Vou só falar de nós Porque você e nós Me anda Pra você da divisão Esparra a meia Peguei só premião Um, dois, três Se der faltação Não dá nada Cortar até três Tem que ir pra vela Praia Cala que o samba Se quiser conferir Vem cá pra ver se aguenta Viu muito bem Enquanto você Tenta Enquanto mamacita Fala Vagabundo Senta Mamacita Fala Vagabundo Senta Depois pra lá Me tocar Não adianta Fugir Pra quem Se misturar Ou se bater De frente Pega a cair Já que é pra tombar Também Bem, bem Já que é pra tombar Também Bem, bem Se aperta E meu recado Então bota Esse som No talo Mas vem sem cantar De galo Que eu não vou admitir Faça o que eu falo E se tiver tão complicado É porque não tá preparado Se retira e pode ir Causando um tombamento Também tô carregado Esse argumento Seu discurso Não convence Só lamento Segura a onda Se não ficar Ao relento Depois pra lá Me tocar Não adianta Fugir Vai ter que se misturar Ou se bater De frente Periga Cair Já que é pra tombar Tombei Bem, bem Já que é pra tombar Tombei Bem, bem Já falei Tá no meu tempo As minhas regras Vão te causar um efeito É quando eu quero Se conforme é desse jeito Se quer falar comigo Então fala direito Fala direito É no meu tempo As minhas regras Vão te causar um efeito É quando eu quero Se conforme é desse jeito Se quer falar comigo Então fala direito Fala direito Depois pra lá Me tocar Não adianta fugir Vai ter que se misturar Ou se bater De frente Periga Cair Já que é pra tombar Tombei Bem, bem Já que é pra tombar Tombei Bem, bem Era meu mano Era meu mano Mas eu Pobre louco no bando Como bom Deus deu E de mangue a mangue Pra juntar dez contos Tô de tonto De fome Foi sempre assim Nada mais que um jogou Eu sei, eu sei sim Aqui em Morubi A fé é o que me move Meu camisa nove Treinou bem Vai jogar Salvador da final Salve o nosso natal Que a vida incita É só pro milagre Um leão com cabeça de barro Sobre o assédio do crime Sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira Por falta de alguém Onde como ele estiver Tente se puder Corajoso no domingo Chuvoso a pé Só quem é Rato de estádio Sabia no rádio Já dizia Estamos em minoria Quem achou Quem diria Sonhei com esse dia São quase dez anos Sem gritar campeão São Paulo tá vazio Cem mil Morubi Olímpico Adversário é forte Vai ser livre Atenção Brasil Atenção Que a bola vem Quase sem pretensão Aos vinte e sete O silêncio O canto é sete A explosão Que o ouro O rei tem a sorte Vida e morte No clássico sim Momento mágico Pra mim Sofredor Passe curto pelo meio Vendo intermediário Alcança O meio esquerdo Vai a linha De fundo a bola Parte rasteira Cruz a pênque Na área Aos pés Do nosso herói O sentido de todo Chaka-pa-tomba Bombi Bain Bain Chaka-pa-tomba Bombi Bain 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Minha liberdade começa no mar e vai até o sol Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no Se inscreva no canal E no 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 E no